Olá, sejam bem-vindos! Este é o Santa Cruz Feira Digital. Bem, deixa eu me apresentar um pouco antes pra vocês. Eu sou o Hélio Ferreira, sou apresentador aqui do canal e hoje eu estou aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaripa que é conhecida como a capital da moda. Ela fica localizada no estado de Pernambuco e hoje eu estou aqui no Moda Center de Santa Cruz do Capibaripa, ok? Hoje você vai ver na live de hoje e no vídeo de hoje este fornecedor, este fabricante que trabalha com moda plus size feminina. Ela trabalha com peças aí, olha só, xadrez e ela trabalha com preços aqui a partir de R$25,00 no atacado. Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreva no canal porque na próxima semana eu estou trazendo pra você a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante você estar inscrito para você não ficar de fora e estar por dentro das novidades aqui. Agora sim, vamos pro vídeo e vamos conhecer a mercadoria que ela trabalha aqui no Moda Center de Santa Cruz do Capibaripa. Olha só, agora estamos na empresa Cláudia Plus Moda. Ela fica localizada aqui no Setor Verde, Rua C, Box 67. O telefone pra contato aí é o DDD 819-8324-8360, tá ok? E você vai falar com Cláudia Nazaré. Agora vem comigo aqui que eu vou mostrar como você faz pra chegar no ponto físico da empresa quando você vir aqui ao Moda Center. Olha só, ela fica localizada aqui no Setor Verde, Rua C, tá ok? Pronto de referência, olha só, Praça da Alimentação aqui no Setor Verde, tá ok? Você pega esse corredor aqui, olha só, na placa, no Setor Verde e vai direto. Pra você não souber, pergunta ao pessoal que trabalha aqui que todo mundo vai estar ali informando, né, como você faz pra chegar aqui. Estamos indo agora lá na empresa Cláudia Nazaré, né, uma fabricante que trabalha aí com moda feminina. Fica bem fácil de você localizar, né, seguindo esse tutorial aí, tá ok? Você pega direto todos os boxes aqui, são enumerados, olha só. Esse daqui é o Box Rua C79. Deste fabricante que a gente vai lá agora é o Box 67. Aí você pode ir direto que todos os boxes são enumerados pra facilitar a sua comunicação, né, pra você não se perder aqui com os fabricantes que a gente vai mostrar pra vocês. Essa empresa, ela fica bem aqui, olha só, ela trabalha com tudo que é aí de peças xadrez, que é localizada aqui na Rua C, tá ok? No Setor Verde. E aqui deixa eu mostrar um pouco, né, das mercadorias que vocês vão estar vendo aí neste vídeo, olha só. Vocês vão ver tudo aí na mercadoria xadrez aí, tá ok? Vem comigo aqui agora, vamos começar com essas blusas aqui, olha só. Ela trabalha aí com blusas aqui a partir de 15 reais no atacado, tá ok, gente? Olha só, são vários modelos diferenciados aí, né, que a Grega falou na hora de você vender. As blusas aqui são a partir de 15, porém a blusa manga longa xadrez fica a partir de 25 reais no atacado, tá ok? Elas são todas plusais e ela também trabalha com as calças, tá ok, gente? Deixa eu mostrar aqui um pouco da mercadoria pra vocês. A sua mercadoria vai toda com um tagueamentozinho aqui, ó. Pra você que é lojista, né, olha só, dá entrada aí no código de barra aí da sua mercadoria, tá ok? Porém aí você que é sacoleira também, né, tá começando agora, não se preocupe, tá ok, porque a sua mercadoria também vai toda com esse padrão de qualidade. Ela trabalha aí no tecido tricomisto, tecido bengaline e no tecido 100% algodão enfranelado, tá ok, gente? As blusas xadrez aí também tem outras cores, olha só. Deixa eu mostrar aqui um plano mais aberto pra você tá dando uma olhada com um pouco mais de atenção. Olha só, ela trabalha com ela na cor vermelha, na cor amarela, na cor branca também, né, branca com preto, passa seus pedidos aí, tá ok? Pedido no Mino aí pra sair preço de atacado é a partir de 10 peças. E ela envia através de excursões e transportadora. Ela envia aí pra o atacado no Braz, envia aí pra o atacado em Goiânia e também envia aí pra o Centro Fashion, atacado em Fortaleza, no Ceará, tá ok? Tudo aí com preços mais acessíveis e um preço mais competitivo pra você vender e ganhar sua margem de lucro, né? Tem fornecedores, né, que compram essa mercadoria e tiram de 100 até 400% de lucro ao revender essas peças, tá ok, gente? Deixa eu mostrar aqui do outro lado aqui agora, olha só, outras cores também, outros modelos diferenciados aí pra você, tá ok? Blusas manga longa xadrez, a partir de 25 reais no atacado. E ela envia pra todo o Brasil. Aqui também tem a outra cor dela, olha só, viu? E ela também trabalha com ela na manga curta. Aí você fala com ela lá, né, que ela vai mandar o catálogo da mercadoria, vai tirar, vai passar todas as informações pra vocês, tirar todas as dúvidas que vocês tenham, cada uma peça aqui mais linda que a outra. E com certeza, né, vai agregar valor aí na hora de você vender a mercadoria, olha só, que blusa mais linda. Ela também trabalha, né, com a parte da calça, tá ok? As calças são a partir também de 25 reais no tecido aí bem galinho, olha só. Calças aí bem trabalhadas, tá ok? Ela mesma fabrica, tá ok? É a Cláudia Nazaré que vai estar atendendo vocês aí, né? Ela também atende vocês via... Olha só, ela também me informa aqui que faz atendimento videochamada, tá ok? Por videochamada, né? Então aí, gente, mostrando aí a transparência, né, desta empresa, deste fabricante que trabalha aí com calças aí, a partir de 25 reais no atacado. Os shorts são a partir de 25 reais também no atacado, tá ok? Ela também trabalha aí com tudo que é no segmento plus size, tá ok? Também trabalha com ela slim, aí a sua mercadoria vai toda assim, ó, um tagueamentozinho aí, viu? Faça os pedidos aí que ela envia para todo o Brasil através de excursões e transportadoras que venham aqui no Moda Centro de Corte de Capiparibe. Se você tiver alguma dúvida, né, em relação ao Hélito, ela faz para a minha cidade aqui na Bahia, fale lá com ela que ela vai passar, né, as informações para vocês, porque ela tem os números das excursões também que faz entrega e com certeza aí você vai fazer bons negócios, tá ok? Deixa eu mostrar aqui agora, olha só, as calças Bengalene tem essas quatro cores, tá ok? Que é o costarda, o verde, a vermelha e ela aqui, olha só, na cor preta. As calças Bengalene fica a partir de 25 reais no atacado, o short aí, ela fica a partir de 20 reais no atacado e tem outras cores também aí dela, tá ok, gente? Todas as mercadorias dela tem opções aí de cores e modelos diferenciados que você pode vender aí na sua cidade. Telefone para contato aqui, olha só, deixa eu deixar aqui mais uma vez para você. Olha só, o telefone para contato aí da Cláudia Plus é o DDD 819-8324-8360, tá ok? Está aparecendo aí no vídeo, ele mais elegido aí para você. Dá uma pausada no vídeo, nessa live e anotar o telefone da Cláudia Nazaré que fica na parte do atendimento. Olha só, ela separou aqui, gente, um detalhe aí da costura, tá ok? Cláudia, explica aí um pouco aí para as meninas que estão acompanhando aí a gente o seu diferencial da sua mercadoria. Minha mercadoria é trabalhada com interlock, que vai o reforço da reta, com overlock, todas elas, tanto nessas blusas, como no short, como nas calças. Elas não se esgalçam, elas não se estouram devido a essa costura feita na reta. É reforçada, é isso? É reforçada. Pronto, tá vendo, gente? Então, essa mercadoria vai toda com um padrão aí de qualidade, tá ok, gente? Pode comprar que ela envia para todo o Brasil aí, olha só. Todo embutidinho, tá vendo? Todo embutido. Golinha embutida, bem trabalhada. Padrão top aí, viu? A partir de... Quanto é essa, Nazaré? A partir de 25 no atacado. A manga longa, né? A manga longa. Faça os pedidos aí, gente. Pronto, vocês viram aí, né? Um pouco da qualidade aí, da costura, né? Ela falou também um pouco aí da gola, né? Olha só, toda aí na máquina reta, né? Toda bem reforçada. Então, aí a sua mercadoria, olha só, vai toda aí com um padrão de qualidade excepcional para você vender aí e ganhar uma boa margem de lucro, tá ok, gente? Ela trabalha aí no tecido... No tecido franelado e no tecido 100% algodão, tá ok? Aí ela também trabalha no tecido misto e as calças são no tecido bem galinha, tá ok? Ao decorrer do vídeo aí, estou deixando aí as legendas também com alguns valores da mercadoria dela que foram passados aqui para a gente, tá ok? E esses valores que vocês estão acompanhando aí são os valores da mercadoria dela, tá ok? Olha só, cada uma blusa mais linda que a outra. Vocês viram também o diferencial dela, é na parte da costura, tá ok? Blusas aqui tem a partir de 15 reais no atacado, porém as mangas longas, elas ficam a partir de 25 reais no atacado, tá ok? Ela também trabalha com shorts e calças aí, os shorts são a partir de 20 reais, as calças são a partir de 25 reais no atacado e as blusas manga longa de 25 reais no atacado. Com certeza, olha só, você vai vender bem essas peças aí, ela fica localizada aqui, olha só, no setor verde, rua C, no box 67, tá ok? No começo do vídeo aí, eu mostrei um tutorial como você faz para chegar aqui no ponto físico da empresa, porém se você não puder vir aqui no ponto físico da empresa, o Hélio tem uma filha em casa, eu tenho uma sobrinha, não tem com quem eu deixar, a gasolina aí tá caro, o transporte eu não sei como eu faço para arrumar, para ir aí conhecer, não se preocupe porque ela envia para vocês os pedidos através de excursões e transportadoras que vem aqui no Moda Centro Santa Cruz de Capibaribita, ok? Lembrando aí que ela envia para o atacado no Braz, ela envia também aí para o atacado em Goiânia e envia também aí para o Centro Fashion, atacado em Fortaleza, no Ceará. Tudo através de excursões e transportadoras. Pedido no mínimo para sair no preço de atacado para envio é apenas 10 peças, tá ok, gente? Então é muito fácil de você comprar com ela e estar revendendo aí essas peças e ganhando uma boa margem de lucro, tá ok? A Claudia Plus, ela é fabricante mesmo, ela mesmo fabrica essas mercadorias e ela falou um pouco aí dos detalhes, olha só, da costura, né, da mercadoria dela, da gola, né, que ela trabalha aí com um padrão aí de qualidade excepcional que com certeza você vai fazer bons negócios, tá ok? Você vai comprar uma mercadoria top, uma mercadoria premium. Então aí, olha só, faça seus pedidos, tá ok? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês e no demais você fala diretamente aí com a Claudia Nazareque, a moça que fica aqui na parte do atendimento. Lembrando aí também que ela faz atendimento por videochamada, tá ok? Olha só, acabou de chegar uma cliente aqui e ela já está com o carrinho ali comprando, tá ok? Faça seus pedidos aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo aí a todos vocês, tá ok? Telefone para contato da Claudia Plus é o DDD 819-8324-8360, tá ok? E ela envia para todo o Brasil. Você que chegou agora, dá aquela pausada, anota aí o telefone para contato, para você não perder o contato deste fabricante e faça seus pedidos aí, olha só, que ela envia para todo o Brasil. Aproveite, já se inscreva no canal, deixa um like ou deixa um dislike se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, deixa um dislike e me diz aí qual o próximo vídeo aí nos comentários que você quer ver aqui no canal para a gente trazer para vocês, tá ok? E olha só, deixa eu deixar um recado aqui rapidinho aqui para vocês e importante, né? Olha só, clica no botão aí que está aparecendo aí na tela, se inscreva também nesse outro canal aqui que é o Revenda Fashion TV. Lá nesse outro canal eu estou trazendo para vocês outros fornecedores e outros fabricantes para que você pode comprar aí de forma tranquila e segura e está vendendo aí na sua cidade, tá ok? Então se inscreva aí nesse outro canal e agora sim vamos dar continuidade ao vídeo de hoje aqui. Estamos aqui com o nosso cliente aí, tudo bom meu amigo? Como é seu nome? Tudo bom, Sérgio. Você é de onde? Que cidade? São São Miguel dos Campos Alagoas. É a primeira vez que vem comprar aqui nas feiras de Pernambuco? Não, já vim várias vezes, mas no início eu comprei muito através dessa plataforma digital, né? Lá no YouTube, pesquisei, encontrei muita mercadoria. Comprei através de WhatsApp, paguei e é assim que você que não pode vir sempre para Pernambuco, que está querendo comprar no conforto da sua casa, vai lá, acessa esse canal aí do nosso amigo, que ele vai estar passando todos os dados, você compra, paga e recebe no conforto da sua casa, tudo certinho e bonitinho. Boa, Sérgio. Obrigado aí pela participação, deixe para você boas vendas lá na sua cidade, no seu estado, tá ok? Deus, você vai conhecer este fabricante que trabalha aí com moda feminina, roupas em xadrez, vestido xadrez, diretamente da fábrica. Mas antes da gente ir para o vídeo, clica no botão vermelho que está aparecendo aí na tela, se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo para vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito, para que você não fique de fora e não perca a oportunidade de fazer bons negócios com as empresas que a gente mostra aqui no canal. Olha só, você que estava pedindo aí, moda São João, encontrei aqui, olha só, vestidos e conjuntos aí, tá certo? Com precinho bem acessível e você pode combinar aí o look, olha só. Aproveita aí esse fornecedor, esse fabricante que trabalha com várias opções de mercadorias diferenciadas para você estar inovando. O foco aqui no momento, a gente vai dar ênfase as peças de xadrez aí, tá certo? Para você que estava pedindo aí, vocês vão comprar aí com precinho bem acessível aí, olha só. Ele trabalha com vestido e a blusa também, tá certo? Mercadoria própria também. Lá em cima também, olha só, a gente tem outras opções e variedades para você que quer começar a empreender, a investir, tá certo? Chegando aí a época São João aí, nesse mês de maio, olha só, acabou de chegar um cliente aí que veio comprar aqui com a gente. E aí, amigo, tudo bom? Como é o seu nome? Aí tá certo, tá vendo? Faça como ele, venha comprar aqui. E lembrando aí que a gente envia para todo o Brasil, a gente vai estar deixando o contato logo mais aí desse fornecedor, desse fabricante. Olha só, lembrando aí também que vocês vão estar comprando diretamente da fábrica e você pode usar esse look amarradinho assim na parte da perna ou também pode deixar ela toda assim, ó, vestida, tá certo? Ó, acabou de chegar outro menino aqui, tudo bom, moça? Faça os seus pedidos aí que a gente envia aí para todo o Brasil, tá certo? A gente vai estar deixando o link aí desse fornecedor, desse fabricante aí na descrição do vídeo para vocês comprar diretamente com ele, tá ok? E a gente finaliza por aqui e vamos para o próximo vídeo. Olha só, estamos aqui na empresa Marimac, telefone para contato DDD 81 992 570756. Tem outro telefone também para contato, DDD 81 994 973648. Também tem outro telefone para contato, DDD 81 989 87 9809. Também tem o nosso Instagram aí, é o arroba Marimac oficial e nesse vídeo aí a gente vai olhar a mercadoria que ela trabalha. Olha só, aqui vocês vão encontrar roupas alinhadas aí para festa, tá certo? Vão encontrar também roupas xadrez aí, tá ok? Vamos focar um pouco nessas aqui, daqui a pouco a gente vai ver a linha xadrez que ela trabalha. Vocês vão comprar aqui no tecido cigarrer, tá certo? A mercadoria aí diferenciada, com brilho aí, olha só. Uma mercadoria para festa, né? Você vai revender aí na sua cidade. Aí temos peças aí a partir de R$10,00 na tacada. Olha só, chegou outra cliente aqui para comprar aqui com a gente também, viu? E aqui a gente vai estar olhando aí os topzinhos que ela trabalha, umas mercadorias bem alinhadas. Aqui na Marimac a gente também tem aquelas outras peças lá em cima, olha só. E vocês vão estar dando uma olhada aí, tá ok? Também trabalhamos com camisa, mas vamos dar uma ênfase aí que é a roupa mais alinhada para festa, né? Vocês vão comprar aqui, olha só, saias aqui a partir de R$25,00 no atacado. No tecido cigarrer, também temos shorts aí, cigarrer. Vocês vão ver aí um pouco da nossa mercadoria. São uma mercadoria alinhada aí, bem arrumada. Olha só, também temos tops, temos cropped também, tá certo? Com um precinho bem acessível. Também, olha só, temos vestidos aí, tá ok? Atendemos aí o pessoal de todo o Brasil. E eu quero mostrar aqui um pouco das roupas xadrez que a gente tem aí disponível, pronta entrega, tá ok? A gente envia aí para vocês a partir de 10 unidades a gente envia para todo o Brasil através de discussões transportadoras que vêm aqui no Moda Center. Olha esse conjunto aqui, meninas, olha só. Esse conjunto fica a partir de R$35,00 as peças xadrez, que esse modelo aqui, olha só. É o vestido e a saia, tá certo? Conjuntinho aí que é a moda no momento, quem está gravando esse vídeo, que é a peça xadrez. Fica de R$35,00 no atacado. Também temos ela assim mais alinhada, olha só, para festa, viu? Um tecido cigarrê. Olha só, meninas, também temos vestidos aí alinhados para festa, casamento, tá ok? Um vestido aí com preço bem acessível. Esse vestido aqui eu vendo muito, viu? Aí, olha só, essa... É sucesso de venda. Aí, olha, pronto. Começa, vamos entrevistar a nossa colega aqui. Olá, tudo bom? Ela correu, correu. Esse daqui, sabe quanto o valor desse vestido? Sim. Olha só, o vestido aí arrumado aí, R$30,00 no atacado, tá certo, meninas? E também trabalhamos aí com mercadoria, que é no tecido cigarrê com lantejulas, brilhoso aí, tá certo? Para toda ocasião aí especial. Um precinho bem acessível. Trabalhamos no tamanho único, que veste o tamanho do R$36,00 ao tamanho R$42,00, tá certo? Olha só, o rapaz aqui filmando aí. Olha só, todo mundo que vem aqui na mercadoria. E aí, amigo, tudo bom? Tranquilo, né? Olha só, faça que nem ele. Olha só, traga um carrinho e vem comprar. Obrigado aí, amigo. A gente envia aí para todo o Brasil. Olha, já chegou outras meninas aqui para vir comprar as nossas mercadorias, né? Que a gente trabalha com um precinho aí bem acessível. E faça seus pedidos aí, meninas, que a gente envia aí para todo o Brasil. Temos peças aqui a partir de R$10,00 no atacado. Conjunto xadrez de R$35,00, vestido de R$30,00. E os tops. Os tops a gente tem a partir de R$20,00 no atacado, tá ok? As saias a gente tem de R$25,00 no atacado. Olha só. Uma saia bem arrumada. Olha só. Pessoal aí pedindo aí as saias dela, tá certo? Faça seus pedidos aí, meninos, que a gente envia aí para todo o Brasil. Através de excursões, transportadora que vem aqui no Moda Center Santa Cruz, tá certo? Enviamos aí. Olha só, esse outro modelo também para todo o Brasil, tá certo? Vocês entrem em contato com a gente que a gente vai mandar o nosso catálogo. Olha só. As saias ficam de R$25,00 no atacado. E os tops tem ele a partir de R$20,00 também no atacado. Aí você entra em contato com a fornecedora, com a fabricante que ela vai estar deixando aí para vocês. Tudo direitinho na descrição aí do vídeo, né? Os valores e os tamanhos que vocês trabalham. Lá em cima tem outros modelos também de top, tá certo? Para vocês adquirirem alguma dessas peças, meninos. Vocês vão adquirir por esse telefone aqui. Olha só. O telefone para contato aí da empresa Marimac. DDD 81 992 57 0756. Tem outro telefone também para contato. DDD 81 9 94 97 36 48. Tem outro telefone também. DDD 81 9 89 87 9809. E acima aí, meninas, tem o nosso Instagram. Que é o arroba Marimac Oficial. Aí você que chegou aí agora, olha só. Dê uma pausada aí no vídeo. Anota todas essas informações direitinho desse fornecedor, desse fabricante. E vocês vão estar encontrando aí peças xadrez, vestidos arrumados para festa, tá certo? Com preço bem acessível aí. Ela trabalha com preços a partir de R$10 no atacado. Temos conjunto xadrez de R$35, vestido de R$30, top de R$20 e saia de R$25. E olha só. Foram esses modelos aqui que eu mostrei aí para vocês. E tem outros modelos também, né? No decorrer do vídeo aí. Entre em contato aí direto com ela aí, tá certo? Que ela vai estar enviando a mercadoria aí para todo o Brasil através de excursões transportadoras que vem aqui no Moda Center. A partir de R$10 peças aí a gente envia para todo o Brasil. E aqui também tem outros modelos lá. Olha só. O menino chegou aqui para comprar com ela também. Olha só. Deixa eu mostrar aqui outro box. Esse aqui é outro nosso box também. Olha só. Tudo isso para melhor atender vocês, tá ok? Então aí faça seus pedidos que a gente envia aí para todo o Brasil. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E a gente finaliza por aqui na Marimac. Você que estava procurando aí Moda Juvenil, eu encontrei aqui nesse box. Fica aqui no setor Laranja, Rua A, Box 79. E vamos dar uma olhada aí agora na mercadoria deles. Ele trabalha com Moda Juvenil aí. Aqui, olha só. Vocês vão encontrar aí, pessoal. Moda Juvenil aí, olha só. Moda São João, tá certo? Mostrando aí para vocês, se vocês quiserem algum desse tema aí específico, né? Você vai encontrar aqui idade 2, aos 16 anos ela trabalha. E o valor fica de R$20,00 no atacado, tá certo? Então se você quiser adquirir alguma dessas peças aí, olha só. Vocês vão adquirir aqui na empresa que trabalha com esse segmento, que é Sofia Fashion. Que é uma menina rica que já chegou aqui para comprar. E lá em cima, olha só. Tem outros modelos também. Para você adquirir aí, né? Faça os pedidos aí que eles enviam aí para todo o Brasil. E tem assim, é moda xadrezinha. Tem outro modelo aqui. Tem ela assim também, ó. Tá certo? Ó, tem esses outros modelos aqui também. É tudo fabricação própria aí. Então aí, faça os pedidos aí. Que ela envia aí para todo o Brasil. Através das discussões transportadoras que vem aqui no Moda Center. Também tem esse outro modelo aqui, olha só. A menina chegou aqui e gostou daquele modelo. Esse modelo aqui é o Infante Juvenil. E ela tem peças aqui a partir de R$20,00, tá ok? Então aí, se você quiser adquirir alguma dessas peças aí. Vocês vão entrar em contato com esse fornecedor. Vou estar passando aqui para o seu telefone, ó. Aqui, ó. Deixa eu anotar aqui. Para ficar bem legível aí para vocês. Olha só. Anota aí o telefone para contato. DDD 81-997-901083. Tem outro telefone também para contato. DDD 81-991-5811-09, tá certo? E peça aí seus pedidos. Que eles vão estar mandando para vocês o catálogo de moda juvenil. Estilo São João. Olha só. Esse aqui é o box dela aqui, olha só. Tem uns meninos ali comprando com ela, tá certo? Então aí, depois você faz seus pedidos. Que ela vai estar mandando aí para vocês para todo o Brasil. Não esquece aí de deixar um comentário. Deixa o like aí, tá certo? Para ajudar a gente. E a gente vai atrás de outros fornecedores. A ir para vocês aqui no Moda Center. Que a gente está começando aqui a gravação desse vídeo. Para estar levando aí para vocês muitas novidades aí. A certa é que ela envia via discussões e transportadoras que vem aqui no Moda Center. Qualquer coisa vocês entram em contato aí. Diretamente aí com a fábrica, tá certo? E a gente finaliza por aqui. E vamos para outro vídeo. Agora estamos na empresa Isa5. Tá ok? Já vou deixar aí o contato da empresa. Olha só. O telefone da empresa é... DDD 81-989-941349. Também tem o nosso Instagram aí. É Isa5. Tá certo? Vem comigo agora. Vamos conhecer a nossa empresa e ver onde é que a gente está localizado aqui no Moda Center. Olha só. Aqui é o nosso endereço no Moda Center. Ficamos localizado aqui no Setor Azul. Rua F. É bem aqui no começo. O endereço do nosso box fica na Rua F. Box 51. Tá certo? Aí você pega esse corredor aqui, ó. Vem direto aqui. Vem aqui bem na íntegra. Fica próximo aqui o ponto de referência. O banheiro feminino. E do outro lado tem o banheiro masculino. Tá certo? E é bem aqui na frente. Aí todos os boxes aqui, olha só. Eles têm a numeração. Isso aqui, olha só. É o box 39. Esse que a gente vai é o box 31. Tá certo? É bem aqui no começo aqui. Ponto de referência aí. Lembrando que é o ponto do banheiro feminino e masculino. É bem aqui na esquina. Eu vou deixar aqui a numeração mais uma vez pra vocês que chegaram. É o box 31. Tá certo? Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Isa 5. A empresa própria aí. Tá certo? Se você precisar de nota fiscal aí, os meninos vão emitir pra vocês. E aqui a gente começa a mostrar um pouco da mercadoria deles. Olha só. Eles trabalham com vestidos aí, peças bem alinhadas. Olha só. Aqui tô mostrando aí pra vocês alguns dos valores das peças que a gente já trabalha aqui. Olha só. Você tava procurando aí com vestido alinhado aí pra festa, pra aniversário, casamento. Olha só. Vocês vão encontrar aqui vestidos de 50 reais aí, meninas, no atacado. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem. Tá ok? Também trabalhamos, olha só, com shortinhos. Tem o crop também. Trabalhamos aí na marca Pai Tê, tá certo? Que é uma tendência aí no mercado. E os modelos que a gente trabalha aí, a gente vê pra todo o Brasil através das excursões. Olha só. Esse daqui fica de 30 reais no atacado, tá ok? Com o precinho aí bem acessível, certo? Olha só. Todo mundo que passa aqui fica de boca aberta aí com a nossa mercadoria. Porque a gente trabalha com mercadoria própria, tá ok? Fabricação toda própria aí. Olha só. Aqui tem outro modelo aí também que você pode estar investindo aí. E esse tecido aqui, meninos, é no tecido lurex, tá certo? É uma tendência aí no mercado. Deixa eu mostrar aqui assim pra vocês estarem dando uma olhada. Em alguns valores aí, olha só. Esse aqui fica de 40 reais no atacado, tá ok? Com o precinho aí de uma peça mais arrumada, mais alinhada pra uma festa, um aniversário. E pra você que quer começar a empreender também, né? Olha só. Também temos o bode também de 50 reais no tecido lurex, tá ok? Temos os conjuntos também que saem arrumada pra festa. Faça seus pedidos aí que você vai estar recebendo a sua mercadoria aí no conforto da sua casa. Mas olha só, esse aqui fica de 60 reais no atacado, tá ok? Então aí faça seus pedidos que você vai estar recebendo a sua mercadoria no conforto da sua casa. Temos esse daqui também, olha só, o topzinho com o tecido lurex de 30 reais também no atacado. Também, olha só, temos a calça. Viu? A calça fica de 50 reais no atacado. Então aí, faça seus pedidos que a gente vê pra todo o Brasil. Olha só, essa daqui também é uma roupa bem alinhada. É um conjunto aqui de 60 reais no atacado, olha só. Fábrica própria, ok? E aqui a gente também tem outros modelos também de conjunto. E na época que a gente tá gravando esse vídeo, a tendência é que tá. É a moda xadrez e o tecido lurex, que é esse tecido brilhoso, né? Esse tecido pra festa. Olha só, essa de oncinha também aqui, olha. Bem arrumada aí, bem alinhada, tá ok? Aqui a gente começa com as peças xadrez, olha só. As blusas ficam de 30 reais no atacado. Também trabalhamos com a saia também no tecido lurex. E também trabalhamos com o vestido. O vestido fica de 40 reais no atacado, olha só. Peça bem alinhada aí, pra você que quer começar a empreender, né? Tá procurando moda São João aqui, você vai encontrar na Isa Fest. Também temos blusinhas ali, cropped. Hoje você vai conhecer este fabricante que trabalha aí com moda feminina, roupas em xadrez, vestido xadrez, diretamente da fábrica. Mas antes da gente ir pro vídeo, clica no botão vermelho que tá aparecendo aí na tela. Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo pra vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito, para que você não fique de fora e não perca a oportunidade de fazer bons negócios com as empresas que a gente mostra aqui no canal. Aqui, olha só, a gente vai encontrar também regata de alcinha aí, a partir de 20 reais aí no atacado. A gente tá com um casal aqui, olha só, que compraram aqui com a gente. Olá, tudo bom moça? Como é o seu nome? Ariane. Ariane. Nome bonito, diferente, hein, dona Ariane? Você é de onde? Que cidade, dona Ariane? Sou de Piancó, na Paraíba. Repita, por favor. Piancó. Piancó, na Paraíba. Um abraço aí pra todo o pessoal de Piancó, na Paraíba. Passo com ela. Muito obrigado pela participação. Vem comprar aqui no nosso ponto físico, olha só. Saindo aí com a mercadoria, vem com o rapaz aí que tá acompanhando ela. Tudo bom, amigo? Tranquilo, olha só. Vocês compram pra revender, é isso? Sim, sim. Aí, compram pra revender, tá certo? Compram também, né, galera? Isso aí, muito bem, muito obrigado, viu? Então passa com eles aí, vem comprar aqui com a gente, que a gente envia aí pra todo o Brasil, tá ok? E a gente vai tá deixando aí mais uma vez o telefone pra contato da empresa, pra vocês adquirirem algum desses produtos, tá ok? Vocês vão adquirir nesse contato aqui, olha só. Olha só, vocês vão adquirir algum desses pedidos, tem o Instagram aí em cima, tá ok? E tem o WhatsApp também pra contato, DDD 819-899-94-1349, tá ok? Deixa eu arrumar aqui o foco bem direitinho pra ficar bem legível. Telefone pra contato, DDD 819-899-94-1349, tá ok? Peçam aí seus pedidos através desse telefone, ao lado aí também tem o QR Code, você dá uma pausada aí no vídeo e escaneia aí pra você falar diretamente com o fornecedor, com o fabricante, tá ok? De camisas no segmento aí, moda xadrez, vestido xadrez, mas antes da gente ir pro vídeo, clica nesse botãozinho vermelho que está aparecendo aí na sua tela, se inscreva no canal para que na próxima semana, né, você fique por dentro dos próximos vídeos que a gente vai trazer pra vocês aqui no canal. Por isso é importante você estar inscrito, para que você não fique de fora e não perca a oportunidade de fazer os bons negócios com essa empresa. Agora sim, vamos pro vídeo e vamos conhecer a mercadoria deste fabricante aqui, olha só, e trabalhar aí com o segmento aí blusa, xadrez, vestido longo, manga longa, xadrez e manga curta, tá ok? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto